1ª EPÍSTOLA UNIVERSAL DE JOÃO CAPÍTULO 1 Deus é luz. Aqueles que não andam na luz, não têm comunhão com Ele. 2ª E esta é a mensagem que dEle ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. 3ª Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 4ª Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, 5ª E o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 5ª E o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 5ª E o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 6ª E o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 6ª E o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém.